Das ruínas para o sucesso. 52 ensinamentos práticos, inteligentes e eficazes. Serão 52 dias de reconstrução. E a primeira pedra para você que quer sair da ruína é guerrear. Eu ouvi bem, ouvi e eu vou repetir. A primeira pedra para você sair da ruína é você guerrear. Acompanhe comigo o texto sagrado no livro de 2 Cronicas, capítulo 32, no versículo 8, quando Deus nos revela o que fazer e com quem nos aliar para então sairmos da ruína para o sucesso. Acompanhe então o texto sagrado. Com ele ou com eles, os inimigos, os incrédulos, está o braço de carne. Mas conosco, o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. Três coisas me chamam a atenção nesse texto sagrado. Os incrédulos, as pessoas que dizem, bem, não vale a pena crer em Deus ou buscar a Deus, porque eu conheço pessoas que dizem crer em Deus e a sua vida parece que está pior que a minha, que não creio em nada. Há uma grande diferença entre a pessoa crer em Deus e a pessoa buscar a Deus. Os incrédulos não buscam a Deus e assumem esta incredulidade fazendo do seu próprio braço, da sua carne, da sua confiança, das suas experiências, dos seus títulos, dos seus bens, o seu braço forte. Elas se apoiam e elas ficam na dependência que os seus conhecimentos, as suas experiências, os seus bens materiais, os seus conhecidos, os seus amigos, lhe proporcionem vitórias, superações, sucessos, realizações. Agora, no universo dos que dizem crer em Deus, há um grupo de pessoas que buscam a Deus, que guerreiam as suas guerras, estes são os que fazem do Senhor, como está escrito, mas conosco o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. Então veja que quem busca a Deus, esta pessoa, ela tem a Deus por Senhor, como afirma o texto sagrado. E Deus não guerreia as nossas guerras sem que você e eu façamos parte da mesma, como diz aí, para nos ajudar e para guerrear. Então, Deus, Ele nos ajuda. Quando? Quando você se ajuda. Quando você decide, por exemplo, participar deste propósito de 52 dias de construção. Sair das ruínas para o sucesso. Depende de você guerrear. Você sabe das lutas e dos problemas e das dificuldades que você está a enfrentar. E você deve ser o primeiro a guerrear as suas guerras. A descruzar os braços, a desembanhar a sua espada e ir para a guerra. Com a certeza de que você não está só, mas de que Deus está consigo e você vai vencer. Porque, como está escrito, Deus nos ajuda para guerrear nossas guerras. Isso significa dizer que você não vai morrer na primeira guerra, nem na segunda, nem na terceira, nem na quarta, nem na quinta, nem na última guerra. Mas em todas as guerras você vai vencer. Em todos os confrontos você vai superar os seus inimigos. Já seja problemas na saúde, problemas sentimentais, problemas familiares, problemas econômicos, problemas espirituais. A vida é feita de guerras. Gostemos ou não, é um fato. E quem vence as guerras desta vida? Os que têm a ajuda de Deus, fazem de Deus o seu braço forte. A estes, Deus ajuda guerreando as suas guerras. Quer dizer, vencendo todas elas. Se você diz, eu tenho uma guerra para vencer, eu quero que você saiba que você não tem uma guerra para vencer. Você, como eu, temos muitas guerras para serem vencidas. E somente com a ajuda de Deus, você e eu venceremos todas elas. Todas as grandes realizações exigem alguma espécie de confronto, não é verdade? Um confronto bélico. E, a nível pessoal, isso não é diferente. Acomodados, apenas à espera que as coisas aconteçam, nada produzirá. Agora, é um fato. Temos a nosso favor que a maioria prefere desprezar, infelizmente, o braço de Deus. A força da fé inteligente que nos dá vantagem sobre todas as batalhas da vida. Aqueles que não buscam a Deus e aqueles que dizem não crer em Deus, eles estão em desvantagem. Em comparação com você e comigo, que sim, fazemos de Deus o nosso braço forte. Esta mensagem te ajudou? Então, compartilhe com os seus familiares, com os seus amigos, conhecidos, nas redes sociais, das ruínas para o sucesso. São 52 ensinamentos práticos, inteligentes e eficazes. 52 dias de reconstrução. Vá ao Centro de Ajuda mais próximo de si ainda hoje e participe deste propósito de reconstruir a sua vida. Das ruínas para o sucesso. Dependerá com quem você vai se aliar. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho